Vem uma brisa, uma ideia genial, uma noite especial, você e eu só A 130, no automático, porque hoje é sábado, tudo vai ser melhor Vem que ainda existe um horizonte muito além Vem minha linda, o tempo é curto enquanto tudo bem Vem uma brisa, uma ideia genial, uma noite especial, você e eu só Vem minha linda, no jet rápido, porque hoje é sábado, você e eu só Vem, 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 porque hoje é sábado, um bug clássico, você e eu só O amor é mágico, é um livro mágico, porque hoje é sábado, você e eu só Pelos mais e melhores dias de nossas vidas, depois da dança, quem sabe, nos embalos de sábado E vamos, 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 vamos Curitiba tem um lugar, vamos, tapeceria que é legal, vamos Gosto do jardim apurar, vamos, Rio de Janeiro é guiar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau